Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda à Central das Eleições, que vai acompanhar o momento decisivo nessa jornada de muita notícia aqui na Globo News, dos mais de 1.600 cargos disputados neste ano no Executivo e no Legislativo Federal e dos Estados, restam apenas 15 por definir. Entre eles, o mais importante da República. A gente está com uma expectativa tão grande aqui, eu até queria mostrar para vocês que a gente... A gente está com uma expectativa tão grande aqui, eu até queria mostrar para vocês! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL